Oi, eu sou a professora Denise, tenho cabelos vermelhos, estou sentada em um cenário. Há elementos como estante com livros, laptop, tripé de celular. Estou aqui para apresentar dicas rápidas que vão potencializar as suas aulas. Esta é a série Ensino Híbrido na Prática. Ensino Híbrido é mais fácil do que você imagina. E eu vou te mostrar como essa abordagem é uma solução possível para a nossa nova realidade. O que é Ensino Híbrido? Essa abordagem combina elementos do presencial e do online, sempre um completando o outro. Parte do processo de aprendizagem se dá lá, na sala de aula, na interação com os colegas e com o professor. E a outra parte acontece em ambiente virtual, dentro ou fora da escola, com mais flexibilidade e no ritmo do aprendizado do aluno. A ideia é proporcionar uma experiência integrada, em que o aluno esteja sempre no centro do processo. E isso porque no Ensino Híbrido, a personalização do ensino é super importante, assim como o desenvolvimento das competências. Ao longo dessa série, eu vou te explicar como aplicar os modelos de Ensino Híbrido mais utilizados, como sala de aula invertida, laboratório rotacional, rotação individual e o modelo flex. E também apresentar ideias práticas que você consegue realizar com o recurso que estiver disponível. Você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Tudo o que você precisa é planejamento e boas ideias. Fique ligado na nossa série sobre Ensino Híbrido. E já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E na descrição do vídeo aqui, tem vários links sobre o assunto. Não deixa de conferir. Ensino Híbrido de 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 Ensino Hí